Através da fé que houve o milagre Na vida de Abraão Quando seu filho ele foi sacrificar Foi até que fez abrir o grande mar vermelho Fazendo o povo de Israel sobre a terra seca lhe atravessar Eu já depositei em Deus a minha fé Quando estou caindo ele me põe em pé Quando estou no deserto ele dá provisão Sei que quando eu entrego meu caminho a ele Sou mais que vencedor que estou com ele E confiando nele sou um campeão Estou vivendo pela fé Da mesma forma que Abraão Quando eu não tenho um rodeio Deus sempre dá provisão Estou vivendo pela fé Nada não vou fazer parar Se existe um mar em minha frente Por terra seca vou passar Estou vivendo pela fé Então não vou retroceder Porque através da fé eu sei que vou vencer A fé é a nossa certeza Que o que nós esperamos vamos receber Também é nossa fortaleza Também é nossa fortaleza Escuta uma batalha pra nos defender Por mais pequena que ela seja Pode fazer um monte mudar de lugar Em meio a qualquer peleja A fé em Deus é o que nos vai fazer ganhar Estou vivendo pela fé Da mesma forma que Abraão Quando eu não tenho um rodeio Deus sempre dá provisão Estou vivendo pela fé Nada vai me fazer parar Se existe um mar em minha frente Por terra seca vou passar Estou vivendo pela fé Então não vou retroceder Porque através da fé eu sei Que vou vencer Porque através da fé eu sei Que vou vencer Que vou vencer